Olá, sejam todos bem-vindos na santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Eu sou seu grande amigo, seu irmão em Cristo Jesus, Lanterlins Que hoje nós vamos fazer aquela reflexão no qual nós estivemos no capítulo 5 do Apocalipse E vamos aí para um dos mais complicados capítulos, que é o capítulo 6, né? Onde nos falam muitas coisas, fica aí, tá? Fica aí junto comigo até o fim Para que nós possamos fazer essa reflexão, né? Não é um ensino, um ensinamento, não, é uma pincelada aí do livro do Apocalipse Porque afinal de contas nós também estamos obedecendo a voz do nosso Senhor Jesus Cristo A palavra e a ordem dele que é ir de por todo mundo e evangelizar E principalmente agora no fim dos tempos, né? Tudo que nós estamos passando, nós precisamos abrir o livro do Apocalipse Que é um livro de bênçãos nas nossas vidas Muitos acham que é temeroso, você não deve ler o Apocalipse que você vai se confundir São coisas de guerras, muitas coisas ruins Não, o livro do Apocalipse é um livro de bênçãos para nós Para nós que somos cristãos, que aceitamos ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida É um livro de bênçãos na nossa vida, entenda É um livro complicado, muitas pessoas às vezes interpretam de um jeito Outros interpretam de outro, por motivos dos símbolos, de tantas coisas que acontecem Simbologias, palavras que às vezes você é tipo semelhante uma coisa com a outra E você acaba não entendendo, se você não dobrar os joelhos e pedir entendimento para Deus Vai ser complicado, e Deus também diz em sua palavra Porque não adianta o homem querer entender os mistérios de Deus, que ele vai ficar louco Por isso que muitos cientistas, muitos teólogos, muitos teólogos, muitos estudiosos da Bíblia Muitas pessoas, esses homens que falam da explosão do mundo Que o mundo surgiu de uma explosão Mas para mim não foi isso não Para mim foi a boca de Deus O Senhor falou, faça-se, faça-se Fez luz, fez terras, fez o mar, fez tudo Diante a palavra de nosso Deus Que tem todo o poder, a palavra do Senhor nosso Deus E na hora dele fazer o homem Façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança Façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança Ele não falou, ele disse, falou, façamos Mas ele foi lá e pôs as mãos e criou o homem Então Deus nos ama, que é um amor imenso, um amor infinito Então outra coisa que nós temos que tomar muito cuidado É quando nós falamos do livro do Apocalipse Porque são um livro de, se fosse abertamente para todos É provavelmente aqueles imperadores Nero Nos tempos do apóstolo Paulo, apóstolo Pedro Apóstolo João que foi preso na ilha de Pátamos E escreveu esse livro Se fosse escrito abertamente para todos entenderem O terrível, a pior peste que existiu na terra Foi esse dominiciano aí Esse imperador dominiciano Que prendeu o apóstolo Paulo Prendeu Paulo lá na ilha de Pátamos E se ele soubesse disso, ele provavelmente tinha exterminado este livro Então, meu amado irmão, minha amada irmã O que nós temos que entender É que coisas, esses homens são terríveis Eram terríveis, eles podiam exterminar Mas Deus em sua sabedoria Deus escreveu o livro Um livro como se o Senhor Jesus Cristo falava Abertamente para o povo em parábolas Mas para os seus discípulos Ele falava abertamente o que era realmente O que tinha que acontecer Então, se fosse assim Esses homens terríveis tinham destruído o livro E o que este livro é? Este livro é o livro de desdobramento Da revelação É o livro do majestade do Senhor nosso Deus O livro do Senhor Jesus Cristo Ele é realmente nosso Senhor Nosso Salvador Nosso advogado Nosso juiz Ele voltará com poder e glória Para acabar com todos esses problemas da terra E esse livro foi escrito especialmente para você Meu amado irmão, minha amada irmã Família brasileira Para você que aceitou ao Senhor Jesus Cristo Como Senhor e Salvador da sua vida Principalmente nesses tempos, né? Você aceitou ao Senhor Jesus Cristo Você é um servo de Deus Esse livro foi escrito especialmente Para os servos do Senhor Porque é um alerta, gente Para a gente não ser enganado Por esse mundo Que outrora está bem virado De cabeça para baixo, né? As leis estão tudo corrompidas Corrompidas Até as leis Principalmente no nosso Brasil Corrompidas de cabeça para baixo O errado virou certo E o certo virou errado Então, o livro do Apocalipse É um livro da revelação Que Deus deu para o Senhor Jesus Cristo E o Senhor Jesus Cristo Deu para o apóstolo Paulo Essas revelações Para ele escrever em um livro Essas revelações É o que nós temos hoje Nas nossas mãos O livro do Apocalipse Aqui nos fala das sete estrelas As sete estrelas são os anjos Das sete igrejas As sete estrelas são os anjos Das sete igrejas Apocalipse 1, 20 Que também tem fala Da espada e dos dois gumes A espada e dos dois fios, né? O azeite, a espada Representa o Espírito Santo Que flui do coração de Cristo Para os corações do seu povo Deus nos ama realmente Com todo o seu amor imenso Por isso que ele entregou O Senhor Jesus Cristo Para que morresse na cruz Por cada um de nós Para nos libertar dos nossos pecados E nos dar vida eterna A espada simboliza o Espírito Santo Efésios 6, 17 Comparar Também você pode comparar Com Hebreus 4, 12 O Espírito usa a palavra de Deus A palavra de Deus é tudo na nossa vida Para trazer vitalidade espiritual Aos que confiam em Jesus Cristo Por isso que esse livro Especialmente para os servos do Senhor Promete amparar-nos Com o seu Espírito e palavra Esta promessa se encontra Em muitas partes da Bíblia Que nós possamos ler a palavra de Deus E ver Quando o Senhor põe em nós O seu Espírito Somos habitados a andar nos seus caminhos E guardar os seus mandamentos As suas palavras As suas leis Sermos membros Membros da igreja Remanescentes A igrejas que Ofessam a palavra do Senhor Jesus Cristo Não uma só Nós somos os remanescentes Não todos que guardam a palavra do Senhor Os mandamentos de Deus Que guardam mesmo Porque ninguém consegue Vai falar Eu guardo o mandamento Guardamos só O que adianta? Não adianta nada Tem que guardar os mandamentos Obedecer as leis de Deus Assim como o Senhor Jesus Cristo Também Ele obedecia as leis E Deus E Deus Deus Ele Quer que nós Façamos isso Quer que nós Guardemos os seus mandamentos Quer que nós Obedecemos a palavra de Deus Inclusive na palavra de Deus Em muitos programas Que eu já fiz Eu li uma passagem Na Bíblia Que diz Que se você Guardar as leis Do Senhor Você obedecer os seus mandamentos Você ser uma pessoa Fiel a Deus Você nem ficará doente Sabia? A palavra de Deus Tem um programa É meu que eu falei Isso aí Eu nem lembro mais Qual a palavra que estava Mas é essa aí É a palavra de Deus Então tem que procurar a Bíblia Porque nós estamos Nesse momento Constantemente assim Nós temos que estar Sempre em oração Sempre recebendo A Jesus Cristo Nosso coração Receber a dádiva Do Espírito Santo E enquanto Permitimos que Jesus Reine no nosso coração Pelo Espírito Santo O inimigo de Deus Não tem poder nenhum Sobre vocês Sobre nós Sobre ninguém Coríntios Nós possamos ver Em 1 Coríntios 10, 13 Mas meu amado irmão Minha amada irmã O que eu estou falando Para você? Eu queria Realmente fazer Essa passagem Uma reflexão Aí No livro Do Apocalipse 6 Que os 5 nós já fizemos 1, 2, 3, 4 Então O Apocalipse 6 Que nos diz No caso Vou pegar já Mas o Senhor Jesus Cristo Ele na visão João viu o Senhor Jesus Cristo O rosto como o sol Majestade de Jesus No Apocalipse Cristo não aparece como fraco Nem defeso Nem como o incompreendido Não É a revelação de Jesus Cristo Como majestoso Todo poderoso Rei dos reis E Senhor dos senhores E com o seu poder Ele abre o caminho E as portas da salvação E nos coloca diante Da própria presença De Deus O Pai Lembra da passagem Dos 24 anciãos Os 24 anciãos Na presença de Deus Com seus joelhos dobrados Orando ao Senhor Está no 5 Apocalipse 5 E nos 3 primeiros evangelhos Fazem menção De 25 vezes De que Jesus Falava com autoridade Com poder Os últimos 3 versículos Do Evangelho de João São Mateus Dizem que Cristo Ressuscitado Apresentou-se como Tendo todo o poder No céu e na terra Porque foi dado Pelo Pai E esta é justamente A gloriosa realidade Que Jesus E que o Apocalipse Nos revela Ele é o centro O alfa e o ômega O primeiro e o último O que venceu Ao inimigo de Deus A Satanás Nos céus Venceu na cruz E também O destruirá No final do grande conflito Por isso que ele está Desesperado O grande conflito Que poderá acontecer A guerra Entre o Senhor Jesus Cristo E o inimigo de Deus O que venceu a morte E vive pelos séculos Dos séculos O Senhor Jesus Cristo O nosso Deus O eterno O todo poderoso É Jesus Cristo Meu Deus do céu Eu não sei como Que as pessoas fazem Nos tempos de hoje Nos nossos tempos Nós vemos Às vezes Hoje em dia Nós estamos em quarentena Estamos em casa Nós precisamos Às vezes Mexer no celular No Facebook Instagram Muitas coisas Ali O LinkedIn não tem não Mas tem outras coisas aí Você começa a ver Você começa a ver Há pessoas que põem Que colocam Lá Nesses Nesses Facebook Né Youtube E tal Colocam Ai essa pessoa aqui Está sofrendo Está passando por isso Porque Falou mal de Jesus Falou mal de Deus Meu Deus do céu Gente Não faça isso A palavra de Deus Ela nos diz Que nós não estamos lutando Contra a carne Mas contra os príncipes E protestantes Nesse mundo Satanás Ele usa as pessoas Que não Não dão abertura Para o nosso Deus Não abre o coração Para Jesus Cristo Não abre o coração Para Deus E para o Espírito Santo Então sofre as consequências Fica falando besteira É ruim de ver isso aí Nos nossos tempos É horrível Você vê uma pessoa blasfemando de Deus Você vê uma pessoa incrédula Que não acredita em Deus E acontecem essas coisas Mas muitas pessoas Ficam falando besteira Dessas pessoas No qual gente Nós temos que orar E pedir a Deus Que mude o coração dessa pessoa Que transforme o coração Naquela pessoa Que não acredita em Deus No final Agora Nós estamos nos apocalipses Nos finais do tempo Todo joelho se dobrará Mediante a presença de Deus É todo joelho Vai se dobrar Mediante a presença de Deus E vão prestar contas Então meu amado irmão Minha amada Eu não tenho que falar nada Não tenho que se meter nesse assunto Não Todos nós temos o livre arbítrio Cada um é cada um Você cuida da sua vida Porque você que vai prestar contas Ao nosso Deus É você que vai estar Diante do tribunal de Cristo Prestando contas Do que você fez Aqui na terra Como foi sua vida com Deus O que você fez O que Deus pediu Para você fazer E você fez Ou se você não fez Muitas coisas A palavra de Deus Nos diz quem somos O homem é terrível A palavra de Deus Nos diz Então nós temos que tomar cuidado Porque o julgamento O julgamento ao próximo Não cabe a nós Julgarmos Nós não somos nada Não somos ninguém Para julgar não É Deus Eu sei que Sabe a gente fica triste De ver as pessoas assim Como é maravilhoso Ver as pessoas Indo para a igreja Adorando a Deus Buscando o Senhor De todo o seu coração Pessoas cheias do Espírito Santo Pessoas que se você precisar De uma oração A pessoa faz por você A pessoa que está pronto Apto a te ajudar Em qualquer momento Da sua vida Qualquer parte Do sofrimento da sua vida Essa pessoa vai dobrar O seu joelho E vai orar por você Lembra de Pedro Quando Pedro estava preso O que a igreja estava fazendo Estava orando Orando por Pedro E o Senhor Mandou o anjo Para libertar Pedro Da prisão E quando Pedro Viu os portões Se abrindo sozinho Sem ninguém Ele se assustou Meu Deus O que está acontecendo E o anjo Vem comigo Vem E foi Até a casa Onde os irmãos Estavam orando Vocês conhecem a história Vocês sabem disso Entendeu O que acontece Nós não podemos julgar ninguém não O cara blasfemou As escolas de samba Fizeram blasfêmia contra Deus É você que vai julgar Não Se afasta Só se afasta desse povo Se afasta desse povo Mas continue orando Para que Deus nos liberte Para que Satanás Não tome posse Da vida deles Mas que o Senhor Jesus Cristo Tenha todo o poder E autoridade Sobre a vida Dessas pessoas E as pessoas Se arrependam Tem que se arrepender Das coisas Que fizeram Não só os que fizeram Mas as pessoas Que foram atrás Do trio elétrico Meu Deus do céu Para com isso Então quer dizer Que a pessoa Está lá na escola De samba Blasfemando o nome Do Senhor Jesus Cristo E você vai no trio Atrás Dançando Pulando Gostando daquilo Você está cometendo O mesmo pecado Que aquela pessoa Está fazendo Entendeu Eu falo uma coisa Para você A justiça de Deus Jamais falha Deus vai fazer justiça E outra coisa Olha lá Se já não estiver fazendo Deus faz justiça Olha lá Se já não estiver fazendo Justiça Mediante essas pessoas Que fizeram isso Agora no momento De covid Se esconderam Entendeu É também culpa Desse povo Então nós temos Que fazer o que? Orar Para que Deus Possa tocar no coração Dessas pessoas Para que essas pessoas Se arrependam Do mal que fizeram Lembrem do apóstolo Paulo Apóstolo Paulo No caso Ele era Saulo Saulo o que que é? O grande Saulo era o grandão Lá Ele matava cristãos Entendeu? Mediante aquele Aquela Aquele povo lá Porque de acordo Com as leis do imperador Matava Mandava matar os cristãos Entendeu? Paulo O grande Traduzindo Paulo é grande Mas o que aconteceu? Saulo Quer dizer Saulo Traduzindo Saulo é grande E Deus pegou Ele caiu do cavalo O Senhor Jesus Cristo Derrubou ele do cavalo E falou com ele Que ele ficou cego E ele foi batizado Recebeu o Espírito Santo Transformou-se Em outra pessoa Que coisa pior Que pode existir De você ter Os cristãos tinham medo De Saulo Tinham medo de Saulo E o que acontece? Porque ele matava Cristãos Mas o que aconteceu? Deus Jesus Cristo Nosso Deus Derrubou ele do cavalo Conversou com ele Falou com ele Vai à rua direita E você chega lá Você vai Teus olhos Vai ficar limpos Você vai ver de novo Mas o Senhor Jesus Cristo Colocou as normas dele Na vida de Paulo Ele foi cheio do Espírito Santo Transformou outras pessoas Foi um dos maiores pregadores Da palavra de Deus O maior apóstolo missionário Por isso que eu estou falando Por isso que eu estou falando para você Imagina as pessoas Os cristãos daquele tempo Esse miserável Desse Saulo Que mata o povo de Deus Que faz isso Faz isso Fala a mesma coisa O que nós estamos fazendo hoje Nós provavelmente Estamos falando também Dessas pessoas Que queira ou não queira Ajudaram a trazer a Covid Essas pessoas aí Que fizeram tanto mal Blasfemaram o nome de Deus Blasfemaram o nome do Senhor Jesus Cristo Do Espírito Santo Contra o Espírito Santo Não tem perdão E também contra a fé católica Contra tantas outras religiões Blasfemaram Fizeram a festa Bagunçaram Esses movimentos De Movimentos de Às vezes a gente não quer nem falar É passeatas Blasfemando o nome do Senhor Nosso Deus Em passeatas É paradas E por aí vai indo Sabe Coisas boas não são São coisas ruins Coisas terríveis Deus não se agradou Deus ficou muito triste Aí Deus resolveu também No caso Punir essas pessoas Punir As pessoas que fazem isso Mas como? Deus vai punir? Não Deus não vai punir Mas essas pessoas Não sofrem as consequências Porque nosso Deus Não é um Deus negativo Ele ama todos Mesmo essas pessoas Pecadoras que fizeram isso aí Como eu falei do apóstolo Paulo Tudo que ele fez Depois de Saulo Saulo é o grande Apóstolo Paulo é o pequeno Ele era grandão E tornou-se pequeno Mas mediante a presença de Deus Ele era maior do que Paulo ficou maior do que Saulo Porque ele obedecia A palavra de Deus O Senhor Jesus Cristo Mediante as suas palavras Que colocavam no coração dele Ele com certeza Tornou-se um servo de Deus Um dos maiores missionários Gente Então o que eu quero dizer Para vocês A pessoa está blasfemando Está pegando Ora por essa pessoa Para que Deus tenha misericórdia Para que Deus tenha misericórdia E transforme o coração Dessas pessoas Nada de pensarmos em vingança De sermos vingativos Não Sabemos que é feio É ruim É terrível A gente fica triste Meu Deus do céu Quantas pessoas Que zombam Querem zombar de Deus Mas acabam pagando Pelos seus pecados Porque na realidade Deus criou a todos Deus manda o sol Para todos Chuva para todos Vento Tudo Tudo Alimentação Saúde Tudo Deus nos dá tudo Tudo que nós precisamos Deus nos dá Então nós que somos ingratos Somos incrédulos Somos homens avarentos Homens presunçosos Não temos a obediência Da palavra de Deus Em nossas vidas Não todos Porque muitas pessoas Buscam a Deus O Senhor Ele Essas cartas As igrejas Do Apocalipse Começam para agora Para nós Para os nossos dias Inclusive a última igreja É nossos dias Tu és nem quente Nem frio Mas tu és morno E vomitar-te Ei da minha boca Assim diz o Senhor Assim diz o Senhor Jesus Cristo Essas palavras Meu amado irmão Meu amado irmão É para hoje Para os nossos dias O Apocalipse É um livro maravilhoso Que nos ensina Muita coisa O Apocalipse 6 No qual E vi quando o cordeiro Abriu um dos sete selos E ouvi um dos quatro Seres viventes Dizer numa voz Como uma voz de trovão Vem Olhei E eis um cavalo branco E o que estava montado nele Tinha um arco E foi lhe dada uma coroa E saiu vencendo Para vencer No caso Meu amado irmão Minha amada irmã É que eu falei O livro do Apocalipse É complicado É complicado Teólogos Estudiosos Pessoas Pessoas extremamente Prontos E prontas Para falar Deste livro As vezes até se confundem Ainda mais Imagina eu O irmão Meu Deus Mas Muitos dizem O que eu quero chegar Eu quero chegar Ao seguinte Olhei e eis um cavalo branco E o que estava montado No cavalo branco Tinha um arco E foi lhe dar Um arco só Não tinha flecha É só um arco E foi lhe dada uma coroa E saiu vencendo Para vencer Muitos dizem Que este cavaleiro Que está sentado No cavalo branco É Jesus Cristo Outros dizem Que já é o anticristo Mas eu tenho minha O Senhor Jesus Cristo Provavelmente não é Não é Porque Quando ele abriu Olha vamos continuando Quando ele abriu O segundo selo Ouvi o segundo Ser vivente Dizer Vem Saiu outro cavalo Um cavalo vermelho E ao que estava montado nele Foi dado Que tiraste A paz da terra Imagina O que está acontecendo Já dos nossos dias Foi lhe dado Que tirasse A paz da terra De modo que os homens Se matassem Uns aos outros O que está acontecendo Nos nossos dias E foi lhe dado Uma grande espada Aí já está com a espada Quando Deixa eu voltar aqui Nesse Quando abriu o segundo selo Está no segundo selo Primeiro Quando Quem foi que abriu Esse selo Quem foi digno Está lá no cinco Foi o Senhor Jesus Cristo Que Esse pergaminho Esse Esses sete selos Estavam na mão De Deus Na mão direita Olha só É muita Coisa assim Que tem que ser direitinho Falar Está no direito Do Senhor Nosso Deus E o Senhor Nosso Deus Entregou Para o Senhor Jesus Cristo Porque ele Foi só ele O único Digno De abrir Este selo Está no Apocalipse Anterior Leia o livro Anterior O ouro 5 Neste caso Quando ele abriu O segundo selo Já abriu Por que Que eu falo Que é bem difícil Ser o Senhor Jesus Cristo Porque o Senhor Jesus Cristo Jamais Ele recebendo Este livro No livro Que no caso É um rolo Com sete selos O primeiro selo O Senhor Jesus Cristo Está na mão dele Ele vai quebrar o lacre E vai abrir Então como que ele mesmo Vai abrir o selo Do cavalo branco Se é ele mesmo Que está sentado No cavalo branco Então não é O Senhor Jesus Cristo Provavelmente De acordo Com muitos estudos Eu não estou falando De mim Estou falando De acordo Com muitos estudos Com muitas pessoas Estudiosos Que falam disso aí Já dizem Que na realidade É o anticristo mesmo Que foi lhe dado Uma coroa E saiu Para vencer Vencendo Para vencer Vamos lá Quando abriu O segundo selo Ouvi o segundo Ser vivente dizer Vem E saiu outro cavalo Um cavalo vermelho Ao que estava montado nele Foi dado Que tirasse a paz da terra De modo que os homens Se matassem uns aos outros E foi lhe dado Uma grande espada Quando abriu O terceiro selo Ouvi o terceiro Ser vivente dizer Vem E olhei Eis um cavalo preto E o que estava montado nele E o que estava montado nele Tinha uma balança na mão Ouvi dizer Eu ouvi como uma voz No meio dos quatro seres viventes Que dizias A porção Um quilo Um quenis de trigo Por um denário E três quenises De cevada Por um denário E não danifiqueis O azeite E o vinho Isso tem símbolo também Viu É símbolo Quando abriu o quarto selo Ouvi a voz do quarto Ser vivente Dizer Vem Olhei E eis Um cavalo amarelo Depois eu falo desse cavalo Viu E o que estava montado nele Chamava-se morte E o Hades Seguia O inferno Seguia com ele E foi lhe dada Autoridade Sobre a quarta parte Da terra Para matar com a espada E com a fome E com a peste E com as feras Da terra Meu amado irmão Minha amada irmã Meu Deus Não é complicado o Apocalipse O livro do Apocalipse É complicado Muitos estudiosos Como eu falei Teólogos É muito Pessoas de alto grau Estudantes Não conseguem entender Porque os mistérios de Deus São de Deus O Senhor dá Para quem ele quer Esses mistérios Para que seja Desvendado Mas Quando abriu o quarto Eu ouvi O quarto selo Eu ouvi a voz do Senhor Dizer Vem Olhei eis Um cavalo amarelo Muitos dizem Em outras traduções Também Que esse cavalo amarelo Não é amarelo Nossa tradução Já diz que é amarelo Mas diz que é meio esverdeado Então mais ou menos Dessa cor Esse cavalo Porque ele tinha Era morte mesmo O que estava montado dele Chamava-se morte E o Guades O seguia com eles E foi lhe dada autoridade Sobre a quarta parte da terra Para matar com espada A quarta parte da terra Bom Vamos fazer um cálculo aqui Nos nossos tempos O que acontece Meu amado irmão Nós temos aproximadamente Vamos por oito já Vamos por oito bilhões No mundo Estou falando do mundo Oito bilhões de habitantes A quarta parte Faz duas vezes quatro Oito Entendeu? Mais ou menos isso aí A quarta parte Meu Deus Vou fazer a conta aqui Então praticamente Nesta conta aqui Olha Eu sei que você vai falar Caramba Eu não gosto nem de ver Não gosto nem de ver Nem de saber dessas coisas Do livro do Apocalipse Mas eu vou falar uma coisa Para você É bom a gente estar preparado Porque o Deus Ele nunca manda Manda as coisas De surpresa não O que a palavra de Deus Diz para nós O Senhor Jesus Cristo Ele voltará Jesus ele voltará Para buscar a sua igreja Buscar o seu povo O que ele pede? Prepara-te Não Mas no momento Agora já não é Nem prepara-te não É esteja preparado Meu amado irmão Minha amada irmã Esteja preparado Preparada Porque No final dos tempos O Senhor Jesus Cristo Voltará E está tudo acontecendo O livro do Apocalipse Ele nos diz Quando Jesus vai voltar Pai O nosso Pai Poderoso O nosso Deus Poderoso Aquele que nos criou Que nos deu a vida Ele sabe Quando o Senhor Jesus Cristo Voltará O Senhor Jesus Cristo Que diz que Nem ele mesmo Sabe quando ele vai voltar Mas ele diz Olhar os sinais Vocês tem que se basear Com a volta de Jesus Cristo Nos sinais O que está acontecendo Meu Deus do céu Tudo que está na Bíblia Está acontecendo Então O livro do Apocalipse Ele nos diz É um alerta Você tem que fazer isso E isso E isso Para você ser salvo Para você se preparar Para que você não seja Pego de surpresa No dia da volta do Senhor O dia de O dia da vinda do Senhor O dia do Senhor Nosso Deus Então meu amado irmão Nós temos que tomar Muito cuidado Conforme eu falei O cavalo branco Ele vem Ele não pode Eu acredito Que ele não pode ser Jesus Nosso Senhor Jesus Cristo Não pode Porque ele vem Junto com esses cavalos Vem junto Os quatro cavalheiros Do Apocalipse Vocês já viram falar disso É o cavalo vermelho Que ele Vem junto com o cavalo branco O cavalo branco Vem junto com o cavalo vermelho Os quatro cavalheiros Aí o cavalo branco Vem junto com o cavalo vermelho Que foi dado Poder para Tirar a paz da terra Para que os homens Se matassem uns aos outros A fio de espada Fala de guerra Fala dos nossos tempos Hoje 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 Os jovens estão perdidos Meu Deus do céu Matam por nada É isso que está acontecendo Roubam Mata O ladrão Vem se não para matar Roubaram e destruir Mas eu vim para que todos Tenham vida E até Tenham em abundância Assim diz o Senhor Nosso Deus O Senhor Jesus Cristo Ele disse que Ele veio para nos dar vida E vida em abundância João 10, 10 Então Esse cavalo Que Esse cavalo aqui O cavalo vermelho Vem para que? Tirar essa paz da terra Que está acontecendo já Uns matassem uns aos outros E foi lhe dado Uma grande espada Aí vem o terceiro Servivente que diz Vem Olhem que o cavalo preto Estava montado Tinha balança na mão Balança para pesar Peso e medida E eu vi com uma voz No meio dos quatro Servivente Um que dizia Do trigo Por um denário Você compra um quilo de Trigo por um denário Um exemplo, né? E três quenizes de cevada Por um denário também E não danifiqueis o azeite e o vinho O que é o denário? O denário Nos tempos de Jesus Cristo Nos tempos que essa palavra Foi profetizada Nos tempos de João Na sua visão Um denário Era um dia de trabalho De uma pessoa De um pedreiro Um ajudante Era Vamos supor que sejam Cinquenta reais Vamos supor Cinquenta Sessenta Sessenta Por aí, né? Então um denário Praticamente Deveria ser desse preço Então o que acontece? Você vai Nesse tempo No qual A visão de João Apareceu aí Nesse tempo No tempo que estiver acontecendo Isso Você vai comprar Um quilo de trigo Um quilo de farinha de trigo Você vai pagar Cinquenta Sessenta Sessenta Reais É a palavra Então o que que diz? O denário é um dia Conforme um dia de trabalho Do braçal Também é a cevada Cevada O denário Eu também não danifiquei Nem o vinho Nem o azeite Então tem símbolos Coisas Muitas coisas Que a gente precisa aprender Viu? Porque É Meio difícil O Apocalipse é um livro Complicado Não adianta A gente tem que tomar muito cuidado Para não falar coisas erradas aqui Jamais, né? Porque Senão o senhor não vai se agradar Então temos que dizer para você O que que eu vou? Eu tenho dúvida de alguma coisa? Tenho dúvida? Então eu não vou falar Eu vou simplesmente ler E quando abri o quarto selo O ser vivente diz Vem Olhei E eis que o cavalo amarelo Que estava montado Chama-se Olha o cavalo amarelo Chamava-se morte É aquilo que eu falei Entendeu? E o Hades o seguia O inferno seguia ele Como que o cavaleiro branco Se tem quatro cavaleiros Os quatro cavaleiros do Apocalipse O cavalo branco é Jesus Como que Jesus Cristo Vai andar com essas mal companhias? Não vai Deus me livre Não vai Então não pode ser o senhor Jesus Cristo Mas sim o inimigo de Deus Estava montado E se chamava-se morte E o inferno seguia E foi lhe dada autoridade Sobre a quarta parte da terra Para matar com espada É guerra Espada é guerra E com fome Que está acontecendo já E com peste Que nós estamos vivendo Nos nossos tempos Pestilência Peste Tanta peste que aconteceu Covid A Aids Peste negra Peste Um monte de coisa aí E foi lhe dado também Com fome E com a peste E com as feras da terra Morrendo também Com feras da terra Muitos dizem que esses livros Foram justamente Nos tempos lá Do apóstolo Paulo Pedro João Que até as feras Matavam eles Amando de Nero Amando de outros imperadores O pior deles Dominiciano Terrível Aquele demônio do inferno Então Muitas pessoas nem lembram Mas existiu Essa peste Dominiciano Lá no império romano Então o que acontece Nesse quarto cavalo Vamos supor Oito bilhões Como eu estava falando De seres na terra Oito bilhões Foi lhe dado Autoridade Para Sobre a quarta parte Da terra Para matar Com espada Com fome Com peste Com as feras Da terra Então Oito bilhões Não chegou Acho que não chegou Oito bilhões Ainda não Mas vamos colocar Oito bilhões Todo mundo O mundo todo O que vai acontecer Dois bilhões De pessoas Ou morrer É isso aí Que está falando A palavra aí Provavelmente Quase dois bilhões De pessoas Então meu amado irmão É um alerta Do livro do apocalipse Nós temos que tomar Muito cuidado Temos que tomar Muito cuidado Temos que ser obedientes A palavra do Senhor Nosso Deus E quando abriu O quinto selo Vi debaixo do altar As almas Dos que tinham sido mortos Por causa Da palavra de Deus E por causa Do testemunho Que deram E clamaram Com grande voz Dizendo Até quando Ó soberano Santo e verdadeiro Não julgas e vingas O nosso sangue Dos que habitam Sobre a terra E foram dadas A cada um deles Compridas vestes brancas E foi lhes dito Que repousassem Ainda por um pouco tempo Até que se completasse O número dos seus conservos Que haviam sido mortos Como também eles foram Aqui tem um pedido Do povo de Deus As pessoas Os servos de Deus Aqueles que morreram Que foram Que estão mortos Que foram mortos Por causa de que? Por causa da palavra De Deus E do testemunho As pessoas Sérias Sinceras Servos Mesmo Verdadeiros Dos senhores De Jesus Cristo Os servos Eles pedem Eles pedem para que O sangue deles Sejam vingados Só o Senhor Ele fala assim Olha a palavra Como você tem que se dirigir A Deus Assim mesmo que você tem Que se dirigir a Deus Ó soberano Deus Todo poderoso Santo E verdadeiro Ó meu Deus Poderoso Ó Senhor Me ajuda Salmo 70 Salmo 70 Me apressa Apressa Te ó Deus E me socorrer Me ajudar É assim que nós temos que fazer Mediante a presença Do nosso Deus E eles pedem para que seja julgado O sangue Sobre os habitantes da terra E foram dados A cada um deles Vestes brancas E foram lhes dito Que eles pousassem Ainda por um tempo Até que completasse O número dos seus servos Porque muitas pessoas Ainda vão ser salvas É isso que está falando Eles foram lavados E revidos Transformados Vestiram as vestes brancas Se você veste as vestes brancas Você está limpo Mediante a presença de Deus Você só pode chegar perto Da presença de Deus Libertos Livres Limpos Desses corrompidos Pecados Imundos Tem que se limpar O sangue de Jesus Cristo Tem todo o poder Para nos limpar Mediante a sua aceitação É complicado É dito Aqui O Senhor fala para eles Repousarem ainda um tempo Até que completasse O número dos seus conservos Os que haviam de ser mortos Olha só Os que Os seus servos Ainda que haviam de ser mortos Como também vocês foram Assim diz Deus para eles Então É tudo escrito O que eu falei E vi Olha só Vi quando abriu O sexto Seso E houve um grande terremoto E o sol Tornou-se negro Como saco de silício E a lua toda Tornou-se como sangue Quando você vê esse sinal Olha só Eu estou falando para você Deus Ele não deixa nada escondido Não Aos seus conservos Aos seus servos As pessoas que o adoram Que o buscam Ele revela tudo Tudo revelado Nessas profecias Não tem nada contra Não Cada um é cada um Mas cada coisa Que colocam aí na internet Não vai atrás da internet Não Meu amado irmão Vai atrás da palavra de Deus Você tem que A sua base Tem que ser a Bíblia Tem que ser a palavra de Deus Esquece esse negócio Na internet Que o pessoal fala Muita besteira Tem muitas profecias Que não se cumprem Profecias falsas E tem pastores Às vezes A palavra de Deus nos diz Que no final dos tempos Muitos serão enganados Mas aquele homem lá É um homem de Deus Mas está profetizando errado E aí A profecia não vem de Deus não E ele está falando Que vem de Deus Então tomem cuidado Nas suas vidas Não percam suas almas Não percam suas vidas Por motivo de profecia falsa Nada Nada disso Está aí na Bíblia Tudo que vai acontecer Tudo que você precisa saber Está na palavra de Deus Está na Bíblia Sagrada Não vão atrás de homens Que é ruim para a gente Não façam isso A palavra de Deus É tudo na nossa vida Deus nos diz tudo Meu Deus do céu Quando que nós vamos aprender A obedecer A palavra de Deus Realmente A obedecer mesmo A palavra de Deus E não ir atrás de Não importa se é pastor Não importa quem seja Profetizou errado Cai fora gente Não vá atrás não Essas igrejas aí Que pregam apartamento Prega carro Prega empresa Cai fora Isso é sua vida Que está correndo risco Entendeu Cuidado Idolatria Muitas coisas Idolatrando cantores Idolatrando Muitas coisas Para com isso Novelas Ídolos Cuidado gente Só Deus Nós só podemos adorar O único Deus Você já viu Israel Como é que está Israel está com 75% Das suas pessoas vacinadas Já estão tirando a máscara Porque é a menina Dos olhos de Deus Israel Tudo bem que são 9 milhões De habitantes 9 a 10 milhões De habitantes Já vacinados 75% As pessoas lá Já estão Se livrando Até da máscara Porque é uma terra Escolhida por Deus É uma terra É um lugar Onde adora Só o Deus verdadeiro Lá eles só adoram O Deus verdadeiro Aqui no Brasil Adoram muitos deuses Entendeu Mas nós temos que ter Dentro do nosso coração Que nós só temos um Deus Ao nosso favor É Deus Pai Todo poderoso Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Todo poderoso Porque Deus deu para ele Todo poder Sobre a terra Sobre tudo O Senhor Jesus Cristo Tem todo poder Ele está voltando E é o Espírito Santo Que ainda está conosco Nós temos que reconhecer isso O poder de Deus O Senhor Jesus Cristo Enviou o Consolador Para estarmos com nós Não tem outro Não existe deuses Não existe nada Fora da palavra de Deus Que seja A trindade santa Deus Pai Deus Filho Deus Espírito Santo Os outros São tudo iguais a nós São exemplos sim Mas são iguais a nós Cuidado Para você não adorar Um Deus errado aí Porque o coração de Deus Não se agrada De você adorar a Deus Errado Ah eu adoro Meu Deus do céu Eu não queria nem ficar Falando isso aí Mas eu tenho que falar Eu quero adorar o santo Não sei o que lá Não faça isso Não adore Adore só a Deus O santo Aqueles homens santos São exemplos Para a nossa vida Para nós seguimos também Assim como o apóstolo Paulo Diz Sede meus imitadores Assim como eu sou imitador De Cristo Você tem que ser imitador De Cristo É uma pessoa boa Faz as coisas certas Mediante a presença de Deus A palavra de Deus Está bom Quer seguir Siga Mas adoração Só a Deus Orar só a Deus As suas orações Nos livros anteriores Eu falei As suas orações Estão lá Na presença de Deus Você ora E acha que a sua oração Não está tendo efeito Está sim Está lá com Deus Deus recebe Sua oração Meu amado irmão Cuidado Meu amado irmão Com idolatria Cuidado Adorar Deuses errados Que é ruim Não seja ateu Acredita em Deus Confia O Senhor Nosso Deus Ele é Espírito Importa que seus adoradores O adorem Espírito em verdade Você não vai ver Deus Não Não vai ver Agora não Porque Deus Ele não se corrompe Com o profano Nós somos pecadores Somos terríveis Coisas sujas Tem na vida da gente Mas Deus nos liberta O sangue de Jesus Cristo Aí você Sente o ar Você sente o vento O sol A chuva Tudo Todo o ser que respira Louve ao Senhor Você sente Mas você não vê É assim como Deus Deus está conosco O Senhor Jesus Cristo Está conosco O Espírito Santo Está conosco A gente não vê Mas Ele está lá Nos ajudando Nos dando Fortaleza Nos fortalecendo Ajudando-nos Meu Deus do céu Não adorem ídolos Não adorem Coisas erradas Não vão atrás De profecias De pastores Que você não pode confiar Tem pastores Que você não pode confiar Meu Deus do céu Profecias furadas Vem essa última Que teve aí Meu Deus do céu Deus me livre Está tudo Tudo escrito na Bíblia Aqui E o povo foi atrás Teve pastores De nome Pastores de nome Defendendo o camarada E na realidade Ele A internet fala Muita coisa também Na realidade Foi uma profecia Que não foi Não veio de Deus Que não precisava A profecia de Deus Está na palavra Quando abriu o sexto selo Houve grande terremoto Já está acontecendo Em muitos lugares Mas quando o sol Tornasse negro Como o saco de silício E a lua toda Tornasse como sangue Sabia que Está próximo A vinda do Senhor Jesus Cristo E as estrelas do céu Caírem sobre a terra Como quando a figueira É sacudida pelo vento forte E deixa cair Os seus figos verdes E o céu Recolheu-se como Um livro Que se enrola Como um pergaminho E todos os montes E ilhas Foram removidos Dos seus lugares Os reis da terra Olha agora Vamos mexer com os reis da terra Essa palavra de cima Aqui Ó Essa palavra de cima É o sexto selo Grande terremoto Já acontece terremoto Em muitos lugares Mas O sol Tornou-se negro Já aconteceu também A eclipse solar Essas coisas aí E toda a lua Tornasse como sangue Já vi lua aqui Já vi aqui Da minha casa Dá pra ver Lua aí Meia Sabe Meu Deus do céu Meia vermelhada E As estrelas do céu Caírem Sobre a terra Tem lugar que já falaram Que já viram Até a estrela cair Mas eu não posso falar Que é verdade Mas quando a figueira Tem uma parte Muito importante Da figueira Figueira sacudida Com o vento forte Deixa cair seus figos Verdes O céu recolhia-se Como um pergaminho Como um livro Que se enrola O pergaminho Todos os mortos E ilhas Foram removidos Dos seus lugares Os reis da terra Os grandes Esses aí Que estão Fazendo coisas erradas Mediante a lei Não estão aceitando Ao Senhor Jesus Cristo Como Senhor e Salvador Na sua vida Porque são estudados São grandes E os reis da terra Volta a frisar E os grandes Da terra Está falando da terra Os reis e os grandes Da terra E os chefes militares E os ricos E os poderosos E todo escravo Todo livre Se esconderem Nas cavernas E nas rochas E nas montanhas Esse povo aí Que eu falei Vai tudo se esconder De quem? E diziam Diziam Ele fala Por os montes E aos rochedos Cai sobre nós Escondei-nos Da face Daquele que está Sentado no trono E da ira Do cordeiro Olha só Daquele que está Sentado sobre o trono Que é o nosso Deus E da ira Do cordeiro Porque é vindo Grande dia Da ira Deles Deles é dos dois Do Senhor nosso Deus E do Senhor Jesus Cristo Quem poderá subsistir Vamos falar Para os reis Deixa eu ver Quanto tempo Já tem aqui Mas fica comigo Até o fim Esses livros Do Apocalipse São palavras Mensagens Grandes mesmo Viu meu amado irmão Não fique preocupado É bom você ouvir Para você entender Para você se preparar Mas o que acontece Todos que estão contra O Senhor Jesus Cristo Hoje Todos Esses estudiosos Os reis Os governos Os poderosos Que estão querendo Implantar sistema Para que as pessoas Até nem Busquem a Deus Querendo impedir Fechando igrejas Igreja fechada Tudo bem que está Com Covid Tem que ter cuidado Meu Deus do céu Eu tenho medo da nada Mas É Os chefes militares Os grandes Os poderosos Os homens da grana Tem cara de grana E adoidado No Brasil Com televisões São donos de televisões E não Olha só Não dão Um espacinho Um pequeno espaço Para falar de Deus Não dão Poderia pôr Cada mensagem besta Boba Qual a palavra lá Ame ao Senhor Teu Deus De todo o coração Só isso Só isso Só isso O que vai mudar Nada Busque a Deus Pega um pastor Cada semana Coloca um pastor Para pregar a palavra De Deus Na televisão Com regra Também tem as coisas Tem que ter decência E ordem Não é assim Do jeito que eles querem Não E dá um espaço Para Deus Nessas televisões Para evangelizar o povo Hoje em dia Você quer evangelizar Você tem que usar a internet Eu não posso nem sair mais Tem que usar a internet Entendeu Então as televisões Não dão São o que São esses reis da terra Os grandes Que são os homens do dinheiro Os chefes militares Militares No Brasil Até que tem muitos militares Para a glória de Deus Que buscam a Deus Que aceitam o Senhor Jesus Cristo Que oram Às vezes até antes de sair Para o seu trabalho Oram Pede proteção para Deus Os ricos Esses que eu falei agora Os ricos São donos até De abissão de televisão Não dá um espaço Para Deus Os poderosos Que se acham poderosos O escravo Que metido Que não aceitou A Deus E todo livre O livre arbítrio E se esconderem Nas cavernas Correr mesmo Vai correr de Deus mesmo Porque foram totalmente Não quiseram saber de Deus Não quiseram saber do evangelho E na realidade Vão sofrer a ira De Deus A ira do Cordeiro A ira de Deus E a ira do Cordeiro É a palavra de Deus Que diz Não sou eu Porque é vindo O grande dia Da ira deles Da ira de quem? Da ira de Deus E do Senhor Jesus Cristo Todo poderoso Ele vem Meu amado irmão Jesus Cristo está voltando E Quem poderá Subsistir É a palavra de Deus Meu amado irmão Se a gente continuar Lendo o livro aqui Meu Deus do céu Nós não vamos sair daqui mais Porque É muita coisa No livro do Apocalipse Viu? Muita coisa E você não vai conseguir assistir Porque o vídeo fica muito grande Então Nós vamos até parar Agora Vamos parar E espero que você venha No próximo capítulo Que é o 7 Mas antes de tudo Isso aí A gente faz uma reflexão Faz um estudo Faz uma análise Para não trazer Não pode A palavra de Deus Você não pode tirar Nem um tio Nem colocar Então tem que tomar Muito cuidado Quando você se dirige A palavra de Deus Para você não falar Coisas Erradas Porque senão Você vai pagar o preço Então meu amado irmão Minha amada irmã Espero que essa palavra Tenha ajudado você A se conscientizar mais E aceitar o Senhor Jesus Cristo Como Senhor e Salvador Da sua vida Porque nós vamos passar Tempos difíceis Mas o único que pode Nos proteger Nos fortalecer É o Senhor Ele diz Não temas Não tenha medo Se você está comigo Não tenha medo Eu cuido de você Eu te protejo Eu estou contigo Não tenha medo Meu filho Assim diz o Senhor Para você Para todos nós Para a família Porque Deus Ele nos ama Ele ama a família brasileira Ama a família mundial É Deus que cuida da gente Tá bom? Bom, então vamos Nos despedindo Neste vídeo já Que Deus abençoe você Sua casa Sua família A todos Tá bom? Só peço a você um favor Me ajuda gente Inscreva-se no canal Tá? Inscreva-se Clica no sininho Clica no gostei Você clica no gostei Até o Youtube Também vai me ajudar Tá bom? Mas eu estou me despedindo Quero desejar para você Que Deus abençoe sua vida Sua casa Sua família E a paz do Senhor Para todos E até o próximo vídeo Tá bom? Deus abençoe Tem mais dois vídeos Se puder assistir Tá? Tchau, tchau Paz do Senhor Eu sou seu grande amigo Seu irmão em Cristo Jesus Lã-Peliz Tchau, tchau Vida de amor Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau